...exatamente das piores produções que estrearam neste ano que está terminando. Lembra-se daquela vez que você saiu do cinema com raiva, xingando o diretor do filme? Ou daquela outra em que você jurou nunca mais pisar no cinema? Pois chegou a hora da vingança. Vamos escolher alguns dos piores momentos do cinema em 89. Para os fãs de filmes verdadeiramente ruins, este ano teve um problema sério. Não houve nenhuma estreia com Sylvester Stallone. E até seu rival, Arnold Schwarzenegger, não se saiu tão mal assim numa comédia, Irmãos Gêmeos. Isso nos obriga a ficar com as imitações, como Dolph Lundgren, o gigante loiro que foi o péssimo Red Scorpion. Ou Jean-Claude Van Damme, que acabou se tornando o novo Bruce Lee, ídolo dos filmes de artes marciais com o grande dragão branco. Mas muito pior que eles foi Dennis Quaise, careteiro, exagerado, ridículo como a pera do rock. Dennis teve um páreo duro com outro canastrão, Patrick Swayze, bailarino de Dirty Dancing, que tentou dar uma de marchão em matador de aluguel. Foi um mau ano para os ex-dançarinos. Pobre John Travolta quebrou a cara fazendo o terrível despertinho. Mas, em geral, os filmes eram piores do que os atores. A bela Kim Basinger até tinha um certo encanto no desastroso Minha Noiva é uma extraterrestre. E Gregory Peck conservou a dignidade em meio ao pastiche latino de gringo velho. A moda das continuações continuou dando resultados desastroso. Foi constrangedor ver a tripulação Enterprise, velho animais, para fazer o quinto jornada de estrela. Não havia mais assunto para continuar com o Kukum 2, mas o fim da linha foi mesmo o lamentável Karate Kid 3. Neste ano, o prêmio de maior decepção vai para Woody Allen. Mesmo com seu episódio de conto em Nova York, ele desapontou com seu dispensável a outra. Mas o pior filme do ano foi também o de maior bilheteria. É o super badalado, promovido Batman. Ele sofre de um mal irremediável. Michael Keaton não serve para o papel. E Jack Nicholson exagera como um coringa. Por que tanta promoção para uma fitinha tão medíocre? Vamos, confesse. Você também não se sentiu logrado de ter caído no conto do Batman?